O título do vídeo é hoje, o como o Anderson é uma piada da Inglaterra. O título tá aqui na descrição, bora. Lágrimas, acusações de violência doméstica. Uma cerca de mais de um ano sem marcar sequer o início. Nossa, eu não sabia que ele tinha ficado tanto tempo sem fazer um gol, hein, rapaziada. Faz bastante tempo, hein. Anthony é considerado pelos ingleses como a pior contratação da história da Premier League. Cara, eu acho que ele quis dizer pior no quesito financeiro, né. Que foi muito caro e ele não foi tão bem assim com a camisa do United. Cotulado por Paul Sculls, ex-jogador do United como palhaço. Anthony demonstra ser apenas um palhaço. Ele precisa mesmo aí de um nocaute. Nossa, forte declaração, hein, mano. A verdade é que a situação de Anthony na Inglaterra é mais tensa do que se possa imaginar. É verdade, porque ele não... Aqui no Brasil, eu acho que ele não mostra como que é o outro, né, tratado na Inglaterra, né. Ou como a segunda contratação mais cara da história do United. Nossa, é. Deve ser por isso que os caras tão muito putos, né, mano. Não sabia que ele era a segunda contratação. Se for ver, mano. Do 1 até o 5º aí, ó. Nenhum jogador foi bem no United. Só o Pogba ali, mano. Porque, ó, o Xancho saiu e foi na final da Liga dos Campeões com o Dortmund. O Lukaku foi no horário. O Lukaku até que, vai, não despenhou nada no horário. E o Maguire também pôr uns zagueiros de 90 milhões é muito dinheiro, hein. Seu início foi avassalador. Alcançando um feito jamais visto no United. Marcar gols nos três primeiros jogos. As expectativas eram altas, mas em seguida tudo desabou. E Anthony passou de estrela a motivo de piada entre os ingleses. E foi exatamente o que levou o United a contratá-lo. O que acabou sendo o principal motivo das piadas. Até fevereiro do ano passado, Anthony havia completado apenas 10 dos 31 dribles que tentou. Uma taxa de apenas 32% de dribles bem-sucedidos. Os marcadores estão cientes de seu caminho até o gol. Apesar de não ser um caminho tão frequente para o jogador. Pra se ter uma ideia, Anthony ficou incríveis um ano e 11 dias sem mais... É, isso aí é... Isso aí, cara, isso aí, tipo, um ano sem fazer gol, é... Um gol na Premier League. O último gol havia sido na temporada passada contra o Nottingham Forest. E aí, o Carlos Miguel vai para o Nottingham Forest, será? Anthony só conseguiu marcar na FA Cup contra o Newport County, que joga na quarta divisão inglesa e contra o Liverpool. Ele só encerrou esse jejum na temporada atual. Mais de um ano depois. Eu lembro desse gol contra o drible. Esse gol marcaria um novo começo em sua carreira no Manchester United. A derrota do United no jogo seguinte sugeriu o contrário. Jogando pela direita, ele deu apenas 30 toques na bola contra o Crystal Palace. Assim, na hora... Um único toque dentro da... Cara, isso aí é muito pouco se for parar pra ver, hein? Não completou um único drible e não produziu um passe em... Ó, um... Cara, nem pra tocar pra deficiar, né? Isso aí é complicado. Complicado. E sua substituição aos 60 minutos, momento em que o United já estava perdendo por 3 a 0. Anthony encerrou a temporada atual com 43 jogos disputados. Apenas 3 gols e uma assistência, sendo apenas 1 gol pela Premier League. Cara, Zé, é muito pouco. Porque fazer... De 40 jogos, fazer 3 gols, mano. E uma assistência... E não foi relacionado para 8 jogos e sequer entrou em campo em 6 jogos. Cara, é... E foi por isso que o United pagou essa fortuna. Fazendo dele o décimo terceiro jogador mais caro da história do futebol na época. Anthony virou motivo de piada na Inglaterra... Cara, é por isso, né? Que ele é... Foi muito caro. ...se um drible característico. Um duplo... Esse drible aí, mano. O pessoal criticou. Eu vi bastante gente tava criticando ele por causa desse drible aí. É de alguma. Ele chegou a ser chamado de palhaço pelo ex-jogador do United, Paul Scholes. Depois de... Cara, esse Paul Scholes, eu acho que até criticou o Cristiano Ronaldo, que criticava. ...120 graus com a bola colada nos pés e errar um passe pra frente. Ele é assim, mas acho que ele precisa de um nocaute do adversário, disse Scholes. Após o fim do jogo, Ten Hag afirmou que iria corrigir seu jogador. Explicando. Quando há um truque como esse, é bom desde que seja funcional. É, o Terragem tá certo, mano. Se você deve ajudar em alguma coisa em campo, por que não usar, né? Utilizar. Gostou muito das críticas e postou no Instagram. Somos conhecidos pela nossa arte e não vou parar de fazer o que me trouxe onde estou. Anthony é considerado pelos ingleses como um... Ó, os comentários do inglês. Ele deveria se juntar a Recharsa. Deveria ser um belo show de circo. Pô, Recharsa tá levando bem agora, hein? Até o Zagueiro Brasileiro, Gabriel Morales tem mais gols que eu entrei, né? É isso daí. Isso aí é triste. Não consigo driblar, não consegue correr, não consegue passar. Desperdício de dinheiro com uma perna só. Das piores contratações da história da Premier League. Cara, tô criticado, mano. Sendo visto o maior desperdício de dinheiro da história do campeonato. A situação de Anthony está tão crítica que os jornais ingleses o listam como o jogador que mais perdeu valor nos últimos anos. Perdendo incríveis 53% de seu valor. É metade do valor, né, rapaziada? É, mano. Porque todo mundo fala que o Munchline é o cemitério do jogador, né? O jogador lá pode estar o melhor jogador do mundo se o Nari contrata lá. Desperdício do talento dele. É impressionante. Apesar de Ten Hag acreditar no garoto, às vezes ele passa dos limites. Em fevereiro, Eric Ten Hag colocou Anthony no jogo, faltando apenas 30 segundos para acabar a partida. É, isso daí, mano, isso daí é sacanagem, né, rapaziada? Nem colocar em campo, né? De tudo é que isso ocorreu no dia do aniversário de Anthony. Poxa, no dia do aniversário do cara... Aí nem... Nossa senhora. Realmente, ele ficou bastante triste, a ponto de os adversários irem consolá-lo. Vale lembrar que Ten Hag tentou exatamente a mesma coisa com Cristiano Ronaldo, querendo colocá-lo para jogar faltando um minuto para o fim do jogo. Qual a necessidade, né, mano? Cristiano fez sinal negativo e falou que não ia entrar de maneira alguma. É óbvio, né, rapaziada? Qual a necessidade de colocar um jogador faltando 30 segundos para acabar o jogo, mano? Isso é falta de respeito até um pouco. Ele vai entrar e vai acabar. E acredita que há uma única explicação por trás da má forma de Anthony nesta temporada. Qual que é? As acusações de violência doméstica. Cara, isso daí, mano... Em março, a ex-companheira de Anthony, Gabriela, alegou em entrevista ao Wall que ela havia sido atacada por ele em três ocasiões distintas. Nossa senhora, velho. Gabriela afirmou que Anthony a agrediu em um carro enquanto ela estava grávida, ameaçando jogá-la para fora do veículo em movimento. E que ela levou uma cabeçada e um soco em um quarto de hotel em Manchester. Anthony negou essas acusações, assim como outras semelhantes feitas por outras duas mulheres. Durante este período... Ó, eu protei-me três acusações. Anthony foi afastado pelo United por quase três semanas para que pudesse... Caramba, eu não sabia disso que ele tinha sido afastado. ...poder às denúncias. Apesar de ter sido reintegrado ao elenco, as investigações continuam em andamento. Anthony está visivelmente abalado e isso fica claro em seu comportamento em campo. No jogo contra o City, ele entrou nos minutos finais, quando o United já estava perdendo. No séculos do segundo tempo, Doku driblou o jogador brasileiro duas vezes, o que deixou Anthony muito irritado. Eu vi essa cena, mano. Ele estava bem em ponto com o Doku. ...cante do City e em seguida foi para cima dele. Doku apontou o dedo na cara de Anthony duas vezes em resposta. E em ambas as vezes, a estrela do United tentou com raiva afastar sua mão antes de serem separados. Em um jogo recente, Anthony também ficou muito furioso com o Ten Hag. O brasileiro saiu do banco e deu transferido para a lateral esquerda por Eric Ten Hag. Ao saber da mudança... Oxe, mas isso não faz sentido, é. Começa que eu não gosto do Ten Hag, rapaziada. Não gosto dele. ...e ficou muito irritado. E Marcos Rashford foi um dos que tentou acalmá-lo. Apesar de tudo... Cara, o Rashford ali, mano, pra mim, ele é tipo o melhor do time, né, rapaziada. O cara é o 10, então se ele falar, tem que escutar. Eu acho. O clima na Inglaterra não é dos melhores para Anthony. E às vezes, ele também não se ajuda. Na semifinal da Copa da Inglaterra, Anthony entrou em campo com o United, vencendo o Coventry por 3 a 0. Mas a equipe sofreu o empate, levando a partida para os pênaltis. Nossa senhora, aí foi campeão, né? Foi campeão. Mas o que chamou a atenção foi a atitude do brasileiro. Anthony teve a audácia de provocar os jogadores do Coventry. O nono coloquei. É, isso daí da Championship, mano. É. É tipo o Corinthians, vai, vamos ver. Um jogador do Corinthians ganhar contra a Avenida, aquela vez que o Corinthians ganhou da Avenida. E comemorar, tipo, o Zoano, tá ligado? Segunda divisão inglesa. Isso deu mais um motivo para os ingleses o criticarem. Mais uma coisa. O Corinthians virou chacota no país, com a imprensa o chamando de jogador de segunda divisão. Até mesmo um jogador do Coventry afirmou, com esse futebol apresentado, era para ele estar na Championship. Mas o cara não pode falar muita coisa também, né, rapaziada? Porque ele perdeu e tá na Championship, então eu achei que ele fica acalado também, o cara do outro time. O Manchester United já se prepara para sofrer um prejuízo milionário na venda de Anthony. É, não só dele, de outros totalmente jogadores. O Maguire também, rapaziada, se for vender. Uma janela de transferências. As notícias na mídia inglesa indicam que a paciência do clube com Anthony parece finalmente ter acabado e eles ouvirão ofertas pelo brasileiro no verão. E será que o Anthony vai sair? E Christian Eriksen são apontados como os três jogadores no topo da lista que serão disponibilizados para transferência. É, mano, o Casimiro não tava tão bem lá no Nari. Ele tomou um drible e tomou um golaço. Incrível. Construção. Segundo o jornal Daily Mail, o Manchester United sabe que terá dificuldade em recuperar ao menos metade dos 86 milhões de libras. É muito dinheiro, é muito dinheiro, Pantan. 33 milhões de libras. O jornal ainda escreveu. O fato de que o United está preparado para aceitar uma perda tão grande para vender Anthony é uma amostra clara do quanto o clube... Cara, eu não sei como o Manchester United ficou... Tipo, ele tem muito dinheiro. Contratou o Maguire, contratou o Anthony. Tipo, se for ver, todas as contratações não renderam quase nada para o Manchester United. Aí, comparado com o Real Madrid, mano... ...diá-lo. Podem substituir Anthony. Mas, enfim, agora eu quero a sua opinião. É, rapaziada. Não está fácil. Vamos até dar uma olhada aqui nos comentários. O interior de como ser chamada de craque aqui no Brasil. Passe a bola no pé. Rebole enquanto joga. Carrega a bola ali no fundo sem mistério nenhum, mano. Pedal é pedal. É, mano. Sim, os caras estão falando que ele tem... Sem objetividade. Anthony virou Luan de outra forma. Luan. Luan do Corinthians, né, rapaziada? Mancionário, cemitério de jogadores. E é isso, mano. Não sei o que acontece, mas o Mancionário virou um cemitério de jogadores, mano. É impressionante o jogador lá. Vai lá com o Mancionário e contrata um jogador que está bem inflacionado no mercado. Vai lá, não desempenha quase nada. E ainda... É, vai ter que vender para um program barato, mano. É incrível o que acontece. Mancionário pagou cem milhões para o Sniper. Incrível. Os caras estão pegando frio com a...